O Nicanor O Nicanor saiu em frente Desceu o morro, botou banca de bacana O delegado do distrito anda cabreiro Porque o Nicanor bicheiro nunca mais entrou em cana Ele que tinha um dente só, agora está de dentadura Não é mais garfo de doceiro, agora é boca de fartura E pra mostrar a toda gente que tem dente na fachada Até quando vê desastre, o Nicanor cai na risada Comendo lista na esquina do pecado O Nicanor era reserva de bicheiro Criou no bolso e dava bem com a corriola E lá na escola dava bola num pandeiro Mas de repente o Nicanor saiu em frente Desceu o morro, botou banca de bacana O delegado do distrito anda cabreiro Porque o Nicanor bicheiro nunca mais entrou em cana Ele que tinha um dente só, agora está de dentadura Não é mais garfo de doceiro, agora é boca de fartura E pra mostrar a toda gente que tem dente na fachada Até quando vê desastre, o Nicanor cai na risada Ainda não é mais garfo de doceiro, agora é mais garfo de doceiro Ainda não é mais garfo de doceiro, agora é mais garfo de doceiro